Hoje será realizada em Diamantina uma reunião extraordinária do Conselho Universitário da UFVJM com o objetivo de definir a cidade-sede dos três campos da Universidade que poderão ser instalados no Vale do Jequitionha. Uma comissão foi formada para fazer um estudo técnico e geopolítico das cidades candidatas e o resultado será apresentado hoje durante a reunião. A indignação do anúncio feito em agosto do ano passado da criação de dois campos da UFVJM nos municípios de Unaí e Janaúba, fora de sua área de abrangência, fez brotar um movimento popular que conseguiu unir todo o Vale do Jequitionha na luta pela expansão da UFVJM para o interior dos vales que dão nome à universidade, ou seja, os vales do Jequitionha e Mucuri. A partir daí, as redes sociais, meios de comunicação e o povo se uniram realizando passeatas, palestras, reuniões e movimentos no sentido de pressionar o governo federal para que este direito, que é legítimo, fosse concretizado. Hoje, por volta das 14 horas, após um estudo técnico, será anunciado durante uma reunião extraordinária do Consul às cidades escolhidas. A pauta é exclusiva, ela vai tratar exclusivamente desse assunto, a pauta vai tratar apenas desse assunto, na tarde de sexta-feira, dia 16. Inclusive, foi decidido que, em função das últimas ocorrências, por ocasião da discussão desse tema, serão apenas 35 convidados na galeria do Consul, e esse convidado é um representante de cada município, que seja o prefeito ou uma pessoa indicada por ele. Sete cidades se apresentaram como candidatas à sede de campos, Capelinha, Itamarandiba e Minas Novas, no Alto Jequitionha, Araçuaí e Itaubim, no Médio, e Almenara e Jequitionha, no Baixo. Os critérios estipulados e estabelecidos para receber um campus de uma universidade são bem amplos, como o posicionamento geográfico e o desenvolvimento econômico do município, questões culturais e sociais, a distância entre os campings já existentes, considerada mínima de 150 quilômetros, os recursos e infraestrutura dos municípios avaliados. Outro critério é a potencialidade que a cidade tem em atrair e reter profissionais oriundos de outras regiões. O estudo vem sendo realizado desde novembro por uma comissão designada pelo Conselho Universitário. Infelizmente, na última reunião, por motivos diversos que a própria comissão, membros da comissão justificaram, eles não tiveram a condição de decidir especificamente por três cidades. Andaram indicando, fizeram consultas e sete municípios se manifestaram com o interesse de sediar campos da universidade. A concretização de campi no Jequitionha foi fruto de muita luta popular. No início, poucas pessoas abraçaram a causa. Os políticos não acreditavam. Agora que o sonho está prestes a se tornar realidade, muitos prefeitos e deputados querem ser de forma ilegítima pais da criança. Apesar do anúncio oficial ser feito às 14 horas, o movimento da UFVJM É Nosso já tem como certo que as cidades escolhidas serão Araçuaí, Almenar e Capelinha. São as três cidades do Vale que se encaixam mais perfeitamente nos critérios técnicos e são consideradas cidades polo da região. Na verdade, dois deputados federais do Partido dos Trabalhadores, o Reginaldo Lopes e o Leonardo Monteiro, agendaram a reunião com o novo ministro, mudou recentemente o ministro da Educação, agora é o Aloysio Mercadani, como mudou também o secretário de Educação Superior, que era o Luiz Claudio Costa, agora é o Amaro Lins. E essa, uma das questões, um dos temas dessa reunião agendada pelos deputados era tratar a expansão da UFVJM para a cidade do Vale Jequitinhon. A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhon, em Mucuri, tem sua sede no município de Diamantina. Ela foi criada em 6 de setembro de 2005 pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. A UFVJM é a única universidade federal localizada em todo o norte de Minas. Em 2006, foi criado o segundo campus em Teoflotone. A universidade já mudou a realidade destes dois municípios. A presidente Dilma Rousseff será a responsável em criar os campings no interior dos vales.